No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ela, a sua impaciência. Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ser uma mulher mais paciente e menos estressada. Porque eu sei, eu sei que você se estressa muitas vezes com pequenas coisas do dia a dia e aí depois você se arrepende, você fica frustrada, as coisas parecem que ficam mais pesadas e quando você vê você já estressou, eu sei como que é, mas calma, respira, tenha paciência e assiste esse vídeo aqui no final. Oi gente, isso mesmo que vocês viram. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre paciência. Como encontrá-la, o que é, onde encontrá-la, o que te impede de alcançá-la e o quanto ela impacta na sua autoestima. Seguinte gente, eu li esse livro aqui recentemente, se chama A Paciência de Francisco Faust. A cada página, assim, não era um tapa não, era um soco, era um muro que eu levava na cara. Porque pensem num livro bom, gente, sério. E assim, eu comecei lendo o livro pro meu próprio benefício, sabe? Porque eu estava precisando, eu preciso todos os dias ter mais paciência, comecei a ler o livro. E é um livrinho curto, assim, ó, mas muito profundo, assim, todo mundo deveria ler. E aí, enquanto eu lia, eu ficava aqui lembrando de vocês, da série Autoestima, do Clube da Autoestima. Eu fiquei pensando no quanto tudo isso impacta na nossa vida, na forma como a gente lida com as coisas, com as nossas frustrações. E eu pensei, preciso falar mais sobre isso. E aí, eu fiz uma aula lá no Clube da Autoestima sobre a virtude da paciência, explorei esse livro por lá. Mas eu pensei que a gente precisava trazer um vídeo aqui pra nossa série Autoestima, também falando sobre isso. E se você caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo do que eu tô falando, seja muito bem-vinda! Você está na série Autoestima, uma série que eu iniciei aqui no meu canal do YouTube, no ano de 2020, pra gente entrar mais fundo nos temas relacionados à autoestima. Eu já sofri muito com a autoestima baixa e esse tema sempre me interessou. Essa questão da autoestima feminina, do desenvolvimento pessoal, das nossas inseguranças, virtudes, amadurecimento, enfim. Em todos esses anos aí de série Autoestima, vocês conseguem mergulhar nesses temas e aprender muita, muita coisa gratuitamente aqui no meu canal. E se você quer fazer parte do nosso clube, da nossa comunidade, a gente tem o Clube da Autoestima. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá vocês encontram aulas aprofundadas sobre isso, aulas teóricas, aulas práticas. E eu dou todos os meios, todas as ferramentas pra vocês elevarem a autoestima de vocês. Seja em relação à aparência, cabelo, maquiagem, corpo, moda, estilo, enfim. Quanto outras coisas mais profundas também em relação a virtudes, autoconhecimento, inseguranças. Enfim, o clube é um baú repleto de tesouros. Então seja bem-vinda, fica à vontade e aproveita. Então a série Autoestima é uma pitadinha, né? Vocês conseguem sentir um gostinho do que é o clube da autoestima. E nesse episódio de hoje aqui da série, a gente vai falar sobre paciência. Tem a santa paciência, né gente? É isso que fala aqui nesse livro. Que a gente costuma dizer isso justamente quando a gente acabou de perder a paciência. Eu vou comentar alguns pontos que me chamaram a atenção. E no final eu vou dar algumas dicas práticas pra você se tornar uma mulher mais paciente no seu dia a dia. Porque eu sei, a gente se estressa, a gente acaba ficando irritada, fica naquela pessoa assim, aquela mulher rígida que tá sempre com o pavio curto. Sempre pronta pra estressar. E não é isso que eu quero pra gente. Então vou começar falando sobre uma analogia, um exemplo que eu vi aqui. E que mexeu muito comigo, me deixou muito intrigada. Em vários momentos do meu dia, quando eu vou ficar estressada, ou depois que eu já fiquei. Ou quando eu tô incomodada, quando alguma coisa não acontece como eu gostaria. Eu me lembro desse exemplo, dessa analogia. Que é o seguinte, aqui tá escrito assim, o estojo do mundo. O leitor há de concordar comigo em que uma das coisas mais belas do mundo é um bom estojo. Calma que você vai entender. Ainda há poucos dias, ficava eu extasiado diante do estojo deslumbrante de uma caneta alemã. É verdade que era dez vezes maior do que a caneta. Mas seus brilhos na carada, sua pátina ambarina e sobretudo veludo, roxo, azulado. Enfim, ele coloca umas palavras aqui, bem, que você já imagina aquele estojo maravilhoso de uma caneta chiquérrimo, né? Aquele estojo perfeito. Onde a caneta dourada se encaixava à perfeição. Eram de deixar de queixo caído. Conseguiu imaginar? Pois é. Todos nós já admiramos, provavelmente, a beleza e o ajuste preciso do estojo de um relógio novo. De uma flauta reluzente, de uma joia. Se você já ganhou, né, alguma joia, alguma coisa assim, vem, né, naquelas caixinhas bonitas, com algum brilho, com algum detalhe, com alguma fita. Onde o acessório, aquela coisa, ela se encaixa perfeitamente. Haveria matéria para escrever um livro inteiro sobre as maravilhas dos estojos. E como é lógico, nesse livro não poderia faltar, por contraste, um capítulo dedicado aos maus estojos. Estojos ou estojos? É estojos, né? Como é desagradável um estojo ruim, em que o objeto, ó, prestem muita atenção nisso, em que o objeto guardado dança, chacoalha com um barulho irritante e acaba por estragar-se a si mesmo e estragar os nossos nervos. Então imagina, né? Aqui ele deu o exemplo do estojo, vai falando e vai ilustrando para a gente imaginar. Mas é para a gente imaginar isso, né? Como é bom quando a gente guarda uma coisa ali que fica completamente encaixada e como é ruim quando o negócio está desencaixando. Mas tudo isso sobre os estojos, que tem a ver com a paciência. E agora é que vem o ponto, que foi isso aqui que mexeu comigo, que eu fiquei assim, caramba. Um dos nossos desejos mais íntimos é que o mundo, a vida, as coisas, os acontecimentos e as pessoas funcione como um estojo aveludado e perfeitamente modelado. Em que se encaixem sempre, suavemente, sem colisões nem atritos, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos caprichos, as nossas manias e até mesmo os nossos defeitos. Quando eu li isso, eu fiquei tipo assim, é isso, sabe? É o tempo todo eu estou querendo que as coisas sejam do meu jeito. A gente se irrita, por quê? Porque a gente criou uma realidade na nossa cabeça, a gente idealizou algo, a gente sonhou com algo, a gente tem um desejo ali, né? Ah, eu quero hoje que a minha rotina aconteça dessa forma. Aí um filho fica doente, fica impaciente. Ou então você quer chegar em tal lugar em tal hora e aí você pega um trânsito. Ou então você quer o seu cabelo fique perfeito, completamente alinhado. E aí chove e ele acorda naquele day after maravilhoso. Então assim, o tempo todo a gente está se frustrando porque, simplesmente porque as coisas não estão de acordo com a nossa vontade, com os nossos gostos, com os nossos caprichos. Ah, se tudo na vida fosse assim. Pro meu mau humor, o estojo de cetim da compreensão dos outros. Pra minha doença, o estojo de seda de um serviço público com a aparelhagem funcionando e sem filas. Pro meu trabalho, o estojo de chefes que me louvem e subordinados que em tudo me obedeçam. E lá em casa, o veludo amabilíssimo dos filhos dóceis e agradecidos, sempre prontos a sussurrar com um sorriso carinhoso. Mamãe e papai têm razão. E de um marido ou uma mulher que, sem pensarem em problemas e cansaços pessoais, só saibam dizer com olhar mais terno. Meu bem, o que gostaria de fazer hoje? Que fantástico um mundo estojo assim. Aí o autor continua falando, é melhor nem pensar nele. Porque depois, ao abrirmos os olhos à realidade, ficaríamos machucados. Interessante, né, essa analogia. Se você parar pra pensar agora, provavelmente boa parte das suas impaciências estão relacionadas a isso. Pelas suas frustrações. Porque você gostaria que as coisas fossem de um jeito e elas não são. Você gostaria que as pessoas falassem com você de um jeito, fizessem as coisas pra você de um jeito e não fizeram, não falaram. Enfim, então tudo gira em torno dessa nossa frustração e desse nosso desejo de que as coisas se adequem perfeitamente, se encaixem perfeitamente como um estojo perfeito. E é preciso que a gente reconheça a toda hora que o estojo do mundo falha, machuca, não abre, não fecha e se desajusta ou se desengonça. Colha essa realidade. Quando eu li isso, eu falei, é isso, sabe? Sabe aquela frase assim de, é só a vida acontecendo? Que quando, diante de alguma coisa que acontece, sei lá, um copo quebrou, um filho ficou doente, um trabalho que atrasou, um imprevisto, alguma coisa assim, quando alguma coisa dá errado, e a gente pensa, ai meu Deus, né, nossa, as coisas estão tudo dando errado. E a gente depois pensa, né, vem aquele pensamento, é só a vida acontecendo. Talvez vocês já ouviram essa frase, até eu já falei isso. A gente sempre lembrar disso, né, que é só a vida acontecendo. Às vezes, diante de pequenas coisas do dia a dia, a gente acha que tem enormes problemas acontecendo. E nos últimos dias, eu não sei ao certo quando esse vídeo vai ao ar, mas nos últimos dias, né, nessa semana que eu tô gravando esse vídeo, é justamente na semana, assim, que tá tendo, que aconteceu, que começou, né, a tragédia no Rio Grande do Sul. Na verdade, começou na semana passada, enfim, mas agora a gente tá num estado, assim, mais crítico. E eu fiquei observando, vendo tudo de fora, e eu tava refletindo justamente sobre isso, que quantos e quantos problemas que eu enfrento no meu dia a dia, que me causam impaciência, nem são problemas reais, sabe? Diante dessa situação, dessa tragédia, de tantas famílias que perderam vidas, que perderam tudo, que perderam casa, enfim, diante de tudo isso, eu vejo que boa parte dos meus problemas que me deixam impaciente nem são problemas reais, sabe? O problema, na verdade, sou eu que fico querendo esse estojo perfeito, que fico querendo que tudo se adeque às minhas vontades, aos meus desejos. E olha só que interessante, daí o autor segue narrando o dia de uma família comum, pai, mãe, filhos e tal, e vai narrando o dia por uma ótica pessimista, por uma ótica impaciente, sempre falando, assim, de problemas que vão acontecendo. Então, acorda atrasado, vai fazer o café, derruba alguma coisa, aí no rádio toca uma música ruim, aí o pai chega no trabalho e acontece algum problema, o carro estraga, tipo, sabe? Ele vai narrando uma série de coisinhas que vão acontecendo, e aí o autor fala que a gente poderia sim pintar este quadro, contar a realidade dessa forma, mas a verdade é que é uma realidade falsa, sabe? A impaciência faz com que a gente enxergue uma realidade falsa, uma realidade só negativa, só pessimista, porque aí ele diz que se a gente for reparar, sim, tiveram muitas contrariedades no nosso dia, no dia de todo mundo, um monte de problemas, coisinhas que vão acontecendo, insatisfações, mas em contrapartida, muitas são as graças que a gente recebe, as coisas boas, muitos são os motivos para agradecer. E diante dessa tragédia, como eu falei de tudo que aconteceu, a todo instante, a todo momento, eu penso assim, meu Deus, sabe? Eu tenho tanto a agradecer, eu tenho tanto a não ficar impaciente, sabe? Eu tenho tantos motivos só para agradecer e não ficar impaciente, que eu percebo que o problema da impaciência, a culpa da impaciência, é justamente esse nosso egoísmo, essa nossa falta de amor. E aqui entra o ponto ápice, assim, do vídeo que, né, que é sobre essa questão da paciência, que é o amor. A impaciência brota de uma falta de amor. E em contrapartida, a paciência, ela brota do amor. Então, a impaciência em si mesma, na sua essência mais íntima, consiste em não saber sofrer. Ana, então, o que é a virtude da paciência? A gente fala tanto sobre isso, né? Ah, eu preciso ser mais paciente, preciso ser mais paciente. O que é a paciência? A paciência é a virtude de quem sabe sofrer. E isso tá completamente ligado ao amor. O amor é sacrifício, o amor é a gente saber sofrer. Então, a virtude da paciência é isso, é a capacidade de padecer dignamente. A arte de sofrer bem. E é importante dizer que a impaciência não é somente você irritar, gritar, ficar assim, estressada, sabe? Não é somente isso. A impaciência se dá, mesmo que não se faça acompanhar de nenhuma emoção ou explosão. Ela se dá quando não sabemos aceitar ou aceitamos de má vontade aquilo que nos contraria ou nos faz sofrer. Então, a impaciência, ela é rica em apresentações. Ela pode se manifestar no nosso interior ou no nosso exterior, de maneiras muito variadas e com muita frequência. Ela pode se aflorar em forma de queixas internas, quando a gente fica se lamentando no nosso íntimo, se fazendo de vítima o tempo todo, reclamando, só vendo o lado negativo de tudo, ou de reclamações ásperas e lamorientas com os outros, de forma mais rude, né? Ou de cobranças insistentes com os outros, de suspiro, de ficar suspirando, lamentando, ou ficar desabafando, né? Desabafando e reclamando. Não aguento mais, cheguei ao limite. Cheguei ao limite. Enfim, tudo isso é fruto de uma impaciência. Então, ele dá vários exemplos. Porque, às vezes, a gente tá sendo impaciente, mas não necessariamente a gente tá explosiva, sabe? Aqui fala, também são frutos da impaciência, os comentários de desânimo, os olhares de tristeza. É importante saber que um dos principais efeitos da paciência é expulsar a tristeza do coração. Aqui, o autor até fala, né? A diferença da ira. Porque a ira, ele diz que é uma irmã siamesa da impaciência. Mas a pessoa irada não tem mais autodomínio e extravasa a sua revolta por meio do grito. E grita, né? Enfim, desses ataques mesmo de ira, de irritação. E ele diz que é importante dizer isso porque é muito comum, hoje em dia, considerar como modelos de paciência comportamentos mansos, sem ira nenhuma, que, na realidade, são exemplos da mais perversa impaciência. Então, ele se refere, por exemplo, ao caso tristemente trivial de casais que se separam após poucos ou muitos anos de casamento e fazendo alarde de uma pretensa maturidade, se gabam de que não brigaram, não quiseram nem ouvir, nem falar, enfim, e entraram em acordo como gente civilizada, acomodando suave e serenamente os seus dois egoísmos. Então, o que ele quer dizer com isso? Que, muitas vezes, existem ali duas pessoas egoístas, cada uma pensando só em si, só nas suas vontades, nos seus caprichos, e se encobrem ali de uma falsa mansidão, né, de uma falsa paciência. E, no fim, o que faltou foi justamente paciência, essa capacidade de lidar um com a diferença do outro, de um ajudar o outro, de um buscar fazer o outro feliz. Mas, não, ficaram os dois ali naquela mornidão, naquela indiferença, que a indiferença é uma falta de amor, no caso ali foi uma falta de paciência, né, uma falta de busca por lutar, um querer ajudar o outro por um dar o seu melhor. Então, ele dá esse exemplo que, muitas vezes, não tem ali uma ira, né, uma irritabilidade, grito, estresse, essas coisas, mas foi uma impaciência. Então, ele só dá esses exemplos pra gente não se confundir. Tá bom, Ana, entendi, mas vamos pra prática. Na prática, temos aqui oito dicas, coisas práticas pra vocês fazerem na sua rotina, pra vocês exercitarem aí no dia a dia de vocês pra lutar contra a impaciência. Número um, fazer o esforço de escutar pacientemente a todos, pelo menos durante um tempo, prudencial, sem deixar que se apague o sorriso nos lábios. Então, sabe quando a pessoa tá ali contando alguma coisa pra você, você tá ali ouvindo, e ele até escreve aqui, é, não permitir que os olhos adquiram aquela inexpressiva fixidez. Sabe quando você fica, tipo assim, sabe? Ou aquele prelúdio de bocejo, de um peixe, você vai ficando ali assim. Não, eu sei que talvez por dentro, você tá ali, né, nossa, impaciente, mas, gente, é justamente isso. A gente só vai ser paciente com situações que provem a nossa paciência. Se a gente tá sendo paciente quando tudo tá tranquilo, quando não tem ninguém nos irritando, na mais perfeita paz, aí qualquer pessoa é paciente, né? Isso não é paciência, isso é simplesmente corresponder ao ambiente. A paciência, ela é justamente pra esses momentos. É nesses momentos que a gente vê o tamanho do nosso amor ou do nosso egoísmo. E eu vejo diariamente o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu ainda sou egoísta quando ainda só penso em mim, enfim. Dica número 2, não andar comentando a toda hora e com todos, sem razão plausível nem necessidade, as nossas gripes, as nossas dores de cabeça ou de fígado ou qualquer tipo de mal-estar pessoal. Não reclamar da saúde, do calor, do frio, do abafamento do ônibus, do tempo que a gente tá sem comer nada. Difícil, né? Mas é possível. E é isso que vai nos fazendo crescer. 3, renunciar decididamente a utilizar os verbetes típicos do dicionário da impaciência. Você sempre faz isso! De novo, já é a terceira vez que você faz isso. Mais uma vez, eu já tô cansada! Sabe? Essas coisas que a gente fica assim, ah, essas frases, o nunca, sempre, eu não aguento mais! 4, evitar cobranças insistentes e antipáticas e prontificar a ajudar os outros. Isso é uma coisa que eu vejo assim que é muito necessário no casamento. Gente, em quantos momentos eu tenho que me segurar pra não ser aquela mulher chata, sabe? aquela esposa chata que fica o tempo todo cobrando ou reclamando das coisas ou não, a gente tem que ser menos reclamona, mais leve, sabe? Parar de ficar cobrando, insistindo. É chato! Qualquer coisa nos irrita, né? Ai, porque botou a toalha molhada na cama. Gente, vai lá então você e pega e bota a toalha, sabe? Às vezes são coisinhas tão pequenas, tão pequenininhas que a gente vai implicando e esquece de olhar pras coisas boas. E aí entra o ponto número 5, não implicar. Não vale a pena. E aqui diz mais especificamente não implicar com maus hábitos ou cacuetes dos outros, mas deixá-los passar como quem nem repara neles. Então, às vezes a pessoa mastiga de um jeito que te irrita ou conversa de um jeito que te irrita ou tem alguma mania que te irrita. Ignora essa mania, como se essa pessoa nem tivesse isso e como se isso nem te irritasse. Eu sei, parece difícil, mas pessoas com grandes virtudes conseguiram. E é pra esse ideal que a gente tem que olhar, sabe? Número 6, ai gente, isso daqui, vocês vão sempre lembrar de mim, sempre se lembrem disso e coloquem isso em prática. Saber repetir calmamente as nossas explicações a quem não entendeu ou se mostra com alguma dúvida. Sabe quando a pessoa fala não entendi ou então pergunta de novo ou você explicou uma coisa e não entendeu? Pois é. Sem aquela coisa, ai, mas não sei o que, mas é assim, já falei, não, não, não. Sete, aqui fala sobre o trânsito, né? Não buzinar quando alguém reduz a marcha do veículo, estaciona inopinadamente. Aqui até fala, dá um conselho pra gente nunca olhar pra quem tá dirigindo. Então, você tá no trânsito, algum carro fez alguma coisa que te estressou, que te irritou. Não olha pra pessoa que tá dirigindo. Porque às vezes você vai olhar e falar, ah, mas esse homem também, ah, mas essa mulher, ah, mas tinha que ser, né? Não olha. Isso vai até te ajudar a ficar menos impaciente, porque você vai tá olhando só pra um carro. É um veículo, é uma coisa, não é uma pessoa. Entende? Então, isso ajuda um pouco. E por último, número oito, a importância da oração. É fato que sozinhas, nós não conseguimos. Muita coisa, a gente não consegue pelas nossas próprias forças. Então, durante o dia, sempre pedir o auxílio de Deus, sempre se lembrar dele e pedir pra que ele, né, que foi paciente durante... Assim, se tem um exemplo no qual a gente pode olhar, um exemplo de paciência e de amor e de sacrifício, é de Nosso Senhor. Nosso Senhor na cruz, o tempo todo calado, como ovelha muda, né, ao matadouro. E com essa paciência, por quê? Porque amava, né? Porque é o amor, porque ele é o amor e por amor a nós. Ele sofreu tudo isso. Então, que a gente sempre possa lembrar no dia a dia, lembrar do exemplo de Nosso Senhor, oferecer a ele todas as nossas impaciências e pedir que ele nos dê forças. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês, com muitas dicas práticas, com muitas reflexões que mudaram a minha vida. Eu tenho certeza que pode mudar a vida de vocês também. Tenho certeza que vocês vão se lembrar de mim no dia a dia, vão lembrar dessas coisas que eu falei aqui. Fica aí a indicação de livro, recomendo bastante. Manda esse vídeo pra suas amigas, pra aquela sua amiga estressadinha, aquela sua amiga que você sabe que vai gostar desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!